Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo Nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Balls Broken Battle Dessa vez pessoal, pra testar aqui um cardzinho No caso, é o Baby, tá o Baby LR Teve esse o X-Men's Awakened Era essa vez ser um pouco diferente né Porque como passou muito tempo aqui O evento dele até já saiu, mas eu peguei as medalhas Vamos comentar aqui sobre ele O evento também não foi muito difícil tá Apesar da dinâmica ali com o card LR e tudo Misturado com as categorias Não foi um grande problema Então deu pra desenrolar bem Então a gente vai fazer aqui esse X-Men's Awakened E comentar sobre esse card aqui E claro, testá-lo Pra ver como é que ficou Depois dessa mudança O que a gente espera até hoje é inclusive O card do Canfest do Baby Depois de tanto tempo, ainda não aconteceu Então sempre que Aparece uma coisa GT, alguma coisa assim Eu sempre coloco essa aposta aí Coloco as minhas fichas No card desse Porque acho que faria sentido Merece Então ele ficou assim O Super Baby 2 Giant Ape O card LR Então aqui ó, artificial lifeforms 4 de ki, 150% E pro X-Men's GL 4 de ki, 100% de ataque e defesa e vida No Super Attack No Super Attack Ele tem aqui ó, um grande aumento de defesa por um turno Com o Colosso Damage Reduzindo o ataque do inimigo Já no Ultra Ele tem um grande aumento de ataque e defesa por um turno Com o maior Colosso Damage Reduzindo o ataque e defesa do inimigo Então é a mesma coisa Só que É potencializado Favorecendo o ataque e defesa Na passiva Ele começa com 6 de ki E ataque e defesa de 150% Aí ganha mais 6 de ki Mais ataque e defesa de 100% E mais chance de crit 40% Quando houver o inimigo Pure 100 ou Híbridos Então nessas ocasiões Ele vai sair super bem E além disso Ele tem mais ataque e defesa de 100% E outra chance de crit 40% É se a vida estiver a 40% ou mais Ao realizar um super ataque E tem mais defesa de 150% E chance alta de evasiva É se a vida estiver a 40% ou menos Ao realizar um super ataque E tem essa transformação aí Pra gigante Que no caso É quando a vida está a 40% ou menos Então só abaixar essa vida aí É meio que como Tapion Enfim Cards desse tipo Não Tapion AGL É bom É que eu não tenho cópias nele Até hoje Tá Consegui Aí há um certo tempo E os links Já trabalhei Tá Há uma época aí E as categorias dele Curiosamente São várias Tá Ele acaba participando De várias categorias Aqui a gente tem 12 15 categorias Olha só Então É Até meu surpreendente Mas é bacana Que ele tenha tanta amplitude Assim Então Fica claro aqui A vantagem dele Contra adversários Pure 100 e Híbridos Tá Que é onde realmente Vai oferecer Todos os benefícios Aí pra ele O que não é um grande problema Só se for contra inimigo Extreme De modo geral Que aí Vai só Tipo Trollies Broly E cards assim E cards assim Sei lá Sei lá O Orange Piccolo Que é muito foda Mas tipo Eu não tenho cópia nele Sempre que ele transforma É uma tristeza Se não for contra adversário AGL É Assim É só pra Você tentar dar uma Mitigada ali No Na vida Na vida do inimigo Mas Um card como esse Que tem chance do crítico Aí fica de boa Contra todo mundo E como eu falei em Broly Vamos tentar aqui Contra ele Lembrando que o Broly Tá invicto Contra a minha pessoa Não sou eu que tô invicto É o Broly que tá Porque das últimas 3 4 vezes que eu fui testar Algum card aqui no evento dele Morri De forma Brutal Então vamos tentar aqui A gente tá com o time do Cooler Que não é exatamente tão bom aqui Porque na última etapa O Broly é a GL Mas enfim É É um time que beneficia Aqui o Baby Na líder skin integral Então os dois Cooler Os dois Baby Tô trazendo esse Baby Tech Que veio junto com o Goku Super Saiyan 4 LR E consegui aí Nessas doideiras aí De Né De final de ano Então tá aí Não tenho cópias Mas É Vou Vou aproveitar aqui ele Tô tentando trabalhar os links Oh na verdade Agora que eu reparei Ah não Tem um 8 ali É Esse que fica voltando É sempre uma merda Mas enfim É Vai funcionar bem aqui Né Com o Baby LR é claro E trouxe dois Golden Freeze ali Né Pra Pra dar uma reforçada Né Pra dar uma segurança ali Lembrando que o Tech Deixei 100% Com uma das Dragon Sunny vermelha Que teve aí Nesses últimos tempos Então É Dos que tinha ali à disposição Eu vi que eram dos que eu Tinha mais utilidade Assim né Que tinha mais aplicação Então Aproveitei Peguei a última copiazinha Golden Freeze Attack 100% Então Bora ver aqui Como é que o Baby Se comporta Bom então Aqui estamos É Vieram separados os Baby Então já vou rotacionar Esse Esse Tech Pra juntar lá com o outro Tá E vamos Vamos seguindo aqui Golden Freeze ali na frente Pra dar uma segurança Muito bom Então tá Esse 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 Tem Vamos ver se Com Com Tempo aí Consigo Deixá-lo No 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 máximo Né E as vezes também acontece disso né, você demora tanto pra conseguir melhorar o card ou até mesmo conseguir ele, ai depois vem um atrás do outro né. Ai, ainda esquinou o Baby. Beleza. Tá, vamo... É, vamo manter aqui o... O Baby né, a gente vai rotacionar o outro. Ó, 250.000 de defesa, mas tá com bastante valor de ataque ali. Tá certo. O Golden Freeze ali ficou sem links, mas... Tudo bem, só pra gente... Ficar mais safe aqui né. Apesar que esse Broly inicial não é um grande problema. Tá, recebendo uns ataquezinhos ai. Ó, 14.000.000. Tá, 14.000.000 de rolo de ataque. Nossa, 12.000.000 no crítico já levou. Nossa, 12.000.000 no crítico já levou. Bom demais. Tá, aqui vamo fazer assim. Continuar deixando o Golden Freeze ali pra... Pra que a gente não tenha problema. Tá, aqui vamo fazer assim. Um super ataquezinho vai acabar sobrando pra alguém. Beleza. Adicional... Não, só normal. Mas, tudo bem. Ele é tão bruto que, mesmo se for na manha mesmo, um super ataquezinho por turno, eles já chegam na defesa animal. Tá, um bom adicional ali, mas não importa. Tá, um bom adicional ali, mas não importa. O que é isso? É, não foi, ainda bem. Eu vou fazer um terror que é esse Broly STR Eu vou fazer um terror que eu vou fazer Sabe, é realmente times brutos assim que você precisa pra superar essas etapas aqui, velho. Porque, como eu falei, os cards que eu vim a tentar testar aqui, né, passavam mal. O brulho aí tá detonando todas as vezes que eu tento passar por aqui. Tá, os adicionais do Cooler aqui foram pro espaço, né. Ó, transformou o Macaco Gigante. Legal também pra gente ver essa versão dele aí. Tá, então o item do Isa aqui que eu usei também, também foi pro espaço. Ó, mas bastante aqui. Ó, isso ajuda muito, ó. Porque senão aqui a gente não conseguiria mudar o super ataque. Mas com esses dois aí, né, o bônus que ele ganha, né, Pelo Ki, aqueles dois eles já resolveram. Tá aqui o super ataque dele, ó. Bem bacana, essa esfera de energia, né. E agora o ataque normal. Tá bom, tá bom. E o Crit fica aí pegando. Então, é que aqui ele tá com vantagem naturalmente, né. Mas se não fosse, estaria desenrolando relativamente bem. Ó, aqui ó. Alinhou bastante aqui. Então, só alegria. Então, vou puxar esse daqui. Esse daqui. Pronto. Mais um ultra super ataque. Será que a gente consegue se livrar aqui desse Brawling STR? Seria uma boa, hein. Ó. Mais um ataque de safadeza. Deixou passar um turno, né. Mas já veio o conto na sequência. 2.5. E talvez dê, hein. Com esse ultra super ataque aqui. Que talvez dê pra fechar essa meia barrinha de vida. Isso. Boa, garoto. Agora o Brawling a GL, que é outro terror também, né. Mas a gente tem o tech aqui pra... Pra defender. Ó. E vamos aqui de novo. Ó, agora a gente vai ter o... O Legendary Power, tá. Vou deixar dessa forma aqui pra gente ter esse Legendary Power. Ah, muito bem. Então, de maneira geral, é a mesma coisa. Tá, não tem tanta variação assim de... De bônus. Aqui o que teria só o... Ah, o item ali não... Tô dizendo que tá algum turno restante. Então não contou pelo turno do Macaco Gigante. Ó, interessante, velho. Interessante. Tá, então a gente tá com uma... Ultra redução de dano agora. É... Então aqui, só o que eu queria falar... A diferença é da... A questão da vida ali, né. Que se tivesse 40% ou menos... É... Ele teria mais defesa e chance alta de evasiva. Tá, então isso é legal também. Porque se você tiver meio que na... Na... Que se tivesse 50%... Mais 100% no super ataque... Mais 100% no super ataque... Mais 100% no ataque garantido de acertar e crítico. E... Esturno inimigo atacado quando houver inimigo piercing ou híbrido. Tá, e mais... Aqui, mais ataque... Quando houver inimigo piercing, é a mesma coisa se houver inimigo híbrido. Se você pegar esse card naqueles... É... Battle Road... Que tem a família Kameramahá... Tem... Average Tranks... Nossa, ele faz a festa. Chega a valorizar aí, é absurdo. Mas enfim... Vamos... Vamos seguir aqui. Está numa... Numa rotação... Super safe. É... Acho que a gente pode mandar aqui essa active skill. Porque como vamos rotacionar ele... Não quis dizer nada... Mas ok... Vamos recuperar aqui essa vida... 4.800.000 Anulou a animação de ataque dele... Que nunca é o super ataque, né? Sempre admirado com isso... É... Mas aqui tá de boa... A gente tá com muito item ativo ali... A gente tá com muito item ativo ali... 16.000.000 agora... Com o... O Legendary Power... 16.000.000 aí... 16.000.000 aí... De valor de ataque... Ó... Pegou no crítico... 9.000.000... A pena que não teve... Nem o adicional nem nada... E aqui... Será que pega o crítico? Bom... De começo não... Com... Dechluss... Mais um super ataque... Nossa... Eu gosto muito desse card do Cooler... Igual... Tem Marta! Tem Marta! Tem Marta! Tá bom! Tamba claro... Com oراço aí... Hum! Em Marta! Vist yup! O que é isso? Aqui fez falta ele ficar na rotação, porque se ele ficasse na rotação ele teria sido atacado e ter atacado. Ele teria ganhado mais benefícios ali, né? Com 5 ataques realizados e sofridos ele ganha mais ataque, mais defesa e mais Ki. Né? Nesse... Nessa combinação aí. Então, por ter ficado fora, ele acabou atrapalhando um pouquinho. Poderia ter mais... Mais benefício, né? Tá, vamo ver como é que o amigo se desenvolve aqui, em comparação com o meu. Ó, pegou um crítico aí, mas foi um ataque normal. Mais um super ataque. Nossa, nada de crítico, mas se a Loto estivesse dependendo dele, tava ferrado. E agora vai ter que segurar esse super ataque aí, hein? Será o itemzinho ativo? Depois de mandar alguns ataques. É, velho. O Broly não me dá trégua, velho. Não me dá trégua. Mas é isso. É um dos motivos que eu não queria utilizar o Cooler aqui, mas é um dos times que combinava, né? Os dois Baby. Aí na L deles que o Integral. Fora isso teria o Ginyu ou o Omega. O Omega eu não tenho, né? O LR. Teria o Ginyu aí também, mas optei pelo time do Cooler. Né? Por ter mais preferência. E... Acabou que não deu certo. Ali também é muito azar, né? Tinha a Golden Frieza no começo e a Golden Frieza no final. Aí o cara ataca no meio. No card do Cooler. E mesmo com o item, mesmo que ele tenha mandado alguns ataques. Não adiantou. Então, é... Também é pra acabar. Mas... É... Tá aqui sobre o Baby. Gostei. Tá? Gostei do X-M's Awakened. E... Assim... Fica naquela situação de que se você for enfrentar um adversário que ele tem essas vantagens, né? Híbrido ou Pure 100. Legal. Fora isso, vai ter outras opções melhores pra você aproveitar. Então... Acho que dessa forma... É... Ele mantém a estrutura que ele já tinha, né? Que era essa mesma dinâmica. E... E traz outras habilidades, né? A chance do crítico. É... A habilidade ali baseada na vida. Tá? Se tiver mais vida, recebe mais ataque e defesa. E aí também a chance do crítico. Se tiver menos vida, você é mais defesa e chance de evasiva. Tá certo? E a transformação pra Macaco Gigante é legal que te dá ali uns turnos livres, né? Pra você dar uma quebrada ali no inimigo. E... Enfim. Deixar aí na mão do restante da galera pra finalizar. Então... É... Assim, nada muito absurdo. Nada muito decepcionante. Então achei que ficou um X-M's Awakened bacana. E... É... Como a gente se... Comenta, né? Volta aquele assunto. Quando eu tiver um Baby DokkanFast, pode dar mais um gás pra ele. Certa forma, como teve com o BoJack, né? Depois que veio sua versão DokkanFast. Por um tempo, né? DokkanFast morreu rapidinho. Mas... É... Enfim. Pode... Pode ter aí uma outra situação, uma outra oportunidade. Né? Fatalmente, quando eu tiver esse Baby, né? Acho que uma hora vai acontecer. Vai ser um outro time pra você aproveitar ele, né? Pra funcionar super bem. Então, é... É isso. Tá certo? Comente aqui o que você achou desse... Desse X-M's Awakened, tá? Se... Tá bacana. Mediano. Né? Tanto faz, tanto fez. Deixe aí seu comentário. Tá bom? Espero também que tenham gostado. E se gostarem, não se esqueça de deixar aquele gostei. E se inscrever se você não for inscrito no canal. Então, só ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho